Então, continuando a falar sobre o experimento 2, New York Telephone Conversation. Os experimentos, eles sempre têm também um subtítulo. Esse nome, né, esse subtítulo é o nome de uma música do Lou Reed, que tá presente no Transformer, que é um disco produzido pelo Bowie, que é uma referência muito grande pra mim. A música que a gente vai apresentar agora é Isso, que é do Edmar Fernandes, que é uma música de amor. A música que a gente vai apresentar agora é isso. A música que a gente vai apresentar agora é isso. Isso que me atinge sempre quando penso em ti Isso que o tamanho não há como definir Isso que é felicidade mais e muito mais Isso que a falta um vazio traz Isso que dilata o tempo e parece não ter mais fim Isso que hoje vive em mim Isso que ninguém ao certo sabe como expor Isso que ninguém ao certo sabe definir Isso que um vazio traz quando estou sem ti Isso que ninguém ao certo sabe definir Isso que um vazio traz quando estou sem ti Isso que eu atinge sempre mais e mais e mais Isso que eu atinge sempre mais e mais Isso que eu atinge sempre mais e mais e mais Isso misto de emoção e paz Isso que é felicidade que não tem mais fim Isso que é Eu não queria fazer um disco que falasse muito de amor, mas essa música é irresistível. É a única música de amor mesmo assim, declarado, derramado, romântico É isso, uma música para os corações Feliz e cheios! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Isso que ninguém ao certo sabe definir Isso que um vazio traz quando estou sem ti Isso que me atinge sempre mais e mais e mais Isso misto de emoção e paz Isso que é felicidade que não tem mais fim Isso que é tamanho em mim Isso que hoje trago e ponho inteiro ao seu dispor E que atende bem quando chamado de amor E que atende bem quando chamado de amor E que atende bem amor E que atende bem quando chamado de amor E a sem vergonhice tão direta e tão bonita Desses caras cantando aquele rockzinho E que atende bem quando chamado de amor E que atende bem quando chamado de amor